A Desejada das Gentes, Conto de Machado de Assis, esse é o terceiro vídeo. Vídeo anterior eu falei sobre Werther, do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu vou ler o que eu coloquei ali no nosso Quizlet, só para reinforçar um pouco o enredo desse livro de Goethe. Werther é marcado por uma paixão profunda, tempestuosa e desditosa. Werther vê seus sentimentos correspondidos, mas sofre com a impossibilidade de consumá-los, pois o objeto do seu amor, a jovem Charlotte, fora prometida a outro homem. Há fortes indícios de que a obra tenha detalhes autobiográficos, pois Goethe teve um relacionamento de forte amizade com Charlotte von Stein, casada com outro homem. Para Werther, a vida só tem sentido com a sua amada. A cada gesto, dança e até mesmo em meio a bofetadas, Werther se apaixona cada vez mais por ela. E aqui eu coloquei, eu acredito, deixa eu ler para vocês, uma passagem do livro. Pela manhã, às seis horas, o criado entrou no quarto com a luz, encontrou o seu senhor no chão, viu a pistola e o sangue, chamou-o, mexeu nele, nenhuma resposta. Ele ainda agonizava, correu em busca dos... e aí continua o livro lá fora. Eu coloquei uma referência de um artigozinho da Superinteressante falando sobre esse livro. E trouxe também o versículo que eu só mencionei no vídeo passado. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma partículazinha, um grão. Bom, então continuemos. Nós paramos com o conselheiro lá com a mão tremendo em lembrar-se da sua história com a Quintilha. Treme-lhe ainda. E não lhe contei tudo. Não lhe digo aqui os aborrecimentos que tive, nem a dor e o desespero que me ficaram. Estava arrependido, zangado. Devia ter provocado aquele desengano desde as primeiras semanas. Mas a culpa foi da esperança, que é uma planta daninha, que me comeu o lugar de outras plantas melhores. A culpa foi da esperança, que é uma planta daninha, e que me comeu o lugar de plantas melhores. No fim de cinco dias saí para Itaboraí, onde me chamaram alguns interesses do inventário de meu pai. Quando voltei, três semanas depois, achei em casa uma carta de Quintilha. Ó, diz o outro, Abria alvoroçadamente, datava de quatro dias. Era longa, aludia aos últimos sucessos, e dizia coisas meigas e graves. Quintilha afirmava ter esperado por mim todos os dias, não cuidando que eu levasse o egoísmo até não voltar lá mais. Por isso escrevia-me, pedindo que fizesse dos meus sentimentos pessoais e sem eco, uma página de história acabada, que ficasse só o amigo e lá fosse ver a sua amiga. E concluía com essas singulares palavras. Quer uma garantia? Juro-lhe que não casarei nunca. Compreendi que um vínculo de simpatia moral nos ligava um ao outro, com a diferença que o que era em mim paixão específica era nela uma simples eleição de caráter. Éramos dois sócios, que entravam no comércio da vida com diferente capital. Eu, tudo o que possuía, ela, quase um óbolo. Óbolo é uma moeda grega, antiga, sem valor. Que é de baixo valor, né? De pouquíssimo valor, quase sem valor. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar a seguinte definição. Pequeno donativo feito aos pobres, esmola, moeda grega de pouco valor, como eu falei pra você. Ninharia também você vai encontrar. Então, olha que interessante. Éramos sócios. Que entravam no comércio da vida com diferentes capital, ou seja, com diferentes investimentos, né? Eu, tudo o que possuía, ela, quase um óbolo. Respondi a carta dela nesse sentido. Quer dizer, olha, você tá me dando pouquíssimo e eu tô te dando tudo, né? E declarei que era tal a minha obediência e o meu amor que cedia, mas de má vontade, porque depois do que se passara entre nós, ia sentir-me humilhado. Risquei a palavra ridículo, já escrita, para poder ir vê-la sem este vexame. Bastava o outro. Aposto que ele ter se declarado a ela, né? Ter se declarado, ainda ficar se humilhando perante ela. Aposto que seguiu atrás da carta. É o que eu faria, porque essa moça ou me engano ou estava morta por casar com o Senhor? Deixe a sua fisiologia usual. Este caso é particularíssimo. Lembre-se que fisiologia, o que é fisiologia? Eu coloquei ali, né? O estudo das funções e o funcionamento normal. Essa palavra é importante dos seres vivos, né? Você espera que uma pessoa, quando expõe a mão ao fogo, retire a mão automaticamente por sentir dor, né? E não é um retirar deliberado, né? Um retirar automático. É isso que estuda a fisiologia. Comportamento normal. Mas existem pessoas que colocam a mão no fogo e não retiram a mão do fogo. Existem pessoas que não sentem dor e assim por diante. Então, quando ele fala e deixe a sua fisiologia usual, quer dizer, o que acontece comigo e com a quintilha não está no âmbito do funcionamento normal dos seres vivos. Vamos colocar assim. Deixe a sua fisiologia usual. Este caso é particularíssimo. Deixe-me adivinhar o resto. O juramento era um anzol místico. Depois o senhor que o recebera podia desobrigá-la dele uma vez que aproveitasse com a absolvição. Mas enfim correu à casa dela. Não corri. Fui dois dias depois. No intervalo respondeu ela a minha carta com um bilhete carinhoso que rematava com esta ideia. Não fale de humilhação onde não houve público. Fui. Voltei uma e mais vezes e restabeleceram-se as nossas relações. Não se falou em nada. Ao princípio custou-me muito parecer o que era Dantes. Depois o demônio da esperança veio pousar outra vez no meu coração. E sem nada exprimir cuidei que um dia um dia tarde ela viesse a casar comigo. E foi essa esperança que me retificou aos meus próprios olhos na situação em que me achava. Os boatos de nosso casamento correram o mundo. Chegaram aos nossos ouvidos. Eu negava formalmente e sério. Ela dava de ombros e ria. Foi esta a fase da nossa vida a mais serena para mim. Salvo um incidente curto um diplomata austríaco ou não sei o que rapagão elegante ruivo olhos grandes e atrativos e fidalgo ainda por cima. Quintilha mostrou-se-lhe tão graciosa que ele cuidou estar aceito e tratou de ir adiante. Creio que algum gesto meu inconsciente ou então um pouco da percepção fina que o céu lhe dera levou depressa ao desengano a alegação austríaca. Pouco depois ela adoeceu e foi então que a nossa intimidade cresceu de vulto. Ela enquanto se tratava resolveu não sair e isso mesmo lhe disseram os médicos. Lá passava eu muitas horas diariamente. Ou elas tocavam ou jogávamos os três ou então lia-se alguma coisa. A maior parte das vezes conversávamos somente. Foi então que a estudei muito escutando as suas leituras vi que os livros puramente amorosos achavam os incompreensíveis. Ela não compreendia se o livro era puramente amoroso. E se as paixões eram violentas largava os livros com tédio. Não falava assim por ignorante. Tinha notícia vaga das paixões e assistira a algumas alheias. De que moléstia parecia? Da espinha os médicos diziam que a moléstia não era talvez recente e ia tocando o ponto melindroso. Chegamos assim em 1859. Desde março desse ano a moléstia gravou-se muito. Teve uma pequena parada mas para os fins do mês chegou ao estado desesperador. Nunca vi depois criatura mais enérgica diante da iminente catástrofe. Estava então de uma magreza transparente quase fluida e ria ou antes sorria apenas e vendo que eu escondia as minhas lágrimas apertava minhas mãos agradecida. Um dia estando só com o médico perguntou-lhe a verdade. Ele ia mentir ela disse-lhe que era inútil que estava perdida. Perdida não murmurou o médico jura que não estou perdida? Ele hesitou ela agradeceu-lhe uma vez certa que morria ordenou o que prometera a si mesma casou com o senhor aposto não me não me relembre essa triste cerimônia ou antes deixe-me relembrá-la porque me traz algum alento do passado não aceitou recusas nem pedidos meus casou comigo à beira da morte foi no dia 18 de abril de 1859 passei os últimos dois dias até 20 de abril ao pé da minha noiva moribunda e abracei-a pela primeira vez feita cadáver tudo isso é bem esquisito não sei o que dirá a sua fisiologia a minha que é de profano crê que aquela moça tinha ao casamento uma versão puramente física casou meio defunta nas portas do nada desculpe casou meio defunta nas portas do nada chame-lhe monstro se quer mas acrescente divino mas acrescente entre chame-lhe